e fala aí meus jovens como é que vocês estão aí tranquilões hoje é segunda-feira e é o dia de começar a trabalhar né obviamente estou gravando esse vídeo aqui no domingão aproveitando um pouquinho do meu tempo livre que é raro e escasso para falar desse tema sobre a evolução né de carreira ali de como eu contando um pouco como foi comigo pelo menos né como é que eu fui de júnior aliás de estagiário a senor né na programação tá certo eu vou focar aqui nesse vídeo nos momentos onde eu fiz essa consegui essas promoções né que foram várias situações diferentes aí mas assim é um resumo disso você quiser saber um pouco sobre como eu comecei na programação tem um vídeo anterior aí falando disso né mas basicamente era o seguinte não fui estagiário por muitos anos né eu até mencionei isso outro vídeo porque eu tinha uma bolsa integral na faculdade e essa bolsa era do ProUni então ela dependia da minha renda se eu tivesse uma renda mais alta eu perderia a bolsa e aí grande vantagem né começar a ganhar mais trabalhar mais horas por dia e no fim o retorno líquido ser negativo então eu fiquei o máximo que eu pude sendo estagiário tá certo até chegar um ponto onde se eu passasse de estagiário para júnior meu salário subir tanto mais tanto mais tanto que ia compensar eu perder a bolsa da faculdade né e aí o que que eu fazia como estagiário adorava trabalhar seis horas por dia e eu sempre trabalhei com programação meu primeiro emprego já foi de programador né de estar como estagiário né só que um programa um estagiário programador né que tem caso onde você é um estagiário que faz mais tarefas burocráticas essas coisas eu não fazia o mesmo trabalho que eu faço hoje eu fazia quando eu era estagiário né e até tinha umas coisinhas até mais complicada e mais legal vamos dizer assim mais mais complicada é foda né porque hoje eu trabalho com sistemas eu acho que são a realidade né para todo mundo que chega sendo você vai trabalhar mais é consertando coisas adicionando novas funcionalidades em sistemas já existentes quando eu era estagiário não eu construía sistemas do zero né pela forma como eu trabalhava ali é claro também é cheguei a pegar alguns sistemas prontos já nessa época para adicionar novas funcionalidades né mas qual que foi o ponto de virada ali né bom para ir de estagiário a júnior eu demorei muitos anos que eu trabalhei como estagiário só que ali isso também é uma característica né por mais que eu tivesse o cargo de estagiário eu ganhava salário meu salário subindo conforme minha habilidade subia dentro da mesma empresa né na época lá primeira empresa eu fiquei agora é fora faz muitos anos já de lembrar mas foi pelo menos quatro anos eu fiquei na mesma empresa né na verdade na primeira empresa eu fiquei dois anos depois eu fui para uma outra onde eu fiquei quatro né então e aí depois eu saí depois voltei para essa empresa fiquei lá mais dois anos né então assim são oito anos pelo menos metade da minha carreira eu trabalhei nessa empresa que era uma consultoria né que nem existe mais aqui de São Paulo chamada Advos né e aí bom essa questão de passar de estagiário para júnior foi simplesmente isso eu fui melhorando minhas habilidades ali até chegar em um ponto que o pessoal falava ô Juquinha você não quer ser júnior meu apelido é a Juquinha né e aí por causa da bala Juquinha aí você não quer ser júnior e tal fala mas quanto eu vou ganhar era tanto fala não véi se eu ganhar isso aí eu vou ter que pagar a mensalidade da faculdade e o que vai sobrar para mim vai ser menos do que eu ganho hoje então não quero até que chegou um ponto que eu consegui uma proposta para ser júnior que já valeria já daria para eu pagar a faculdade e ter um lucro significativo para compensar eu ter que trabalhar duas horas a mais e ter toda essa responsabilidade né até porque como estagiário eu podia trabalhar tarde estudar de manhã agora como júnior eu já tinha que trabalhar em período integral então eu era obrigado a estudar na faculdade à noite né então essa minha transição de estagiário para júnior ela foi é bem assim smooth né foi uma transição bem assim suave macia né no cargo falando né no tempo de dia a dia é claro quanto mais eu programava mais eu aprendi mais resultado eu entregava né eu lembro que eu cheguei a trabalhar em um projeto que eu até citei no outro vídeo né que era uma um projeto onde a vaga era pra sênior era num grande banco mas eu fui lá foi um sênior comigo o cara que me ensinou a debugar né não está mais entre nós infelizmente ele veio a falecer mas ele me ensinou a debugar cara aquilo ali foi um ponto também que assim me levou do nível aqui pra cá sabe tipo subiu muito meu nível de produtividade de habilidade e de confiança na programação quando eu aprendi a debugar tá certo eu aprendi com esse cara aí e aí eu fui nessa evolução bem natural né de conforme eu evoluir minhas habilidades até que eu tive aquele cargo de júnior né e aí já vem uma coisa aqui né uma coisa que eu acredito que eu percebo que é o que acontece é a realidade né não importa se isso é justo ou não mas assim o salário que você ganha não tem nada a ver com o trabalho que você entrega é uma questão de negociação uma coisa é salário outra coisa é o que você entrega tá certo porque normalmente o que você vai fazer quando você tá no começo de carreira você vai entregar muito mais do que aquilo que você recebe tá certo isso daí é natural é acontece mesmo é o caminho pelo menos foi o caminho que eu segui né então quando eu era estagiário pra ir pra júnior eu entregava muito mais coisa do que quando é do que um estagiário entregaria e pra mim tava bom tava como disse o russomano estando bom para ambas as partes né estamos todos felizes eu tava aprendendo tava ganhando um pouco menos mas tava aprendendo tava trabalhando só seis horas por dia pra mim tava ok a empresa tava ok também porque ela tava tendo um produto legal um serviço legal ali né enfim seria resumidamente isso né e aí como júnior eu acho que como júnior foi onde eu fiquei menos tempo né porque como eu fiquei muito tempo de estagiário no papel eu era estagiário mas em habilidades eu já tava júnior alguns anos né isso aí demorou anos velho eu fiquei aí ó é foda lembrar de cabeça né mas no papel como júnior eu acho que eu fiquei como estagiário eram seis anos tá ligado eu fui seis anos como estagiário é e aí depois que eu passei pra júnior e como júnior acho que eu fiquei coisa de um aninho nem dois e já fui pra pleno né agora a minha ida pra pleno eu falo que essa de estagiário pra júnior né assim entre o meu primeiro salário como estagiário e o meu primeiro salário como júnior é multiplicou ali por mais de dez vezes a minha renda tá ligado porque o meu primeiro salário como estagiário era muito baixo que eu trabalhava só três horas por dia e era 250 reais né e aí quando eu fui ser júnior na época era três mil reais como PJ né então você vê aí já são dez são quatorze vezes né mais ali no espaço vamos dizer de seis anos né aí de júnior para pleno tá certo meu primeiro emprego de pleno esse já foi uma situação um pouco atípica né porque na época era o trabalho presencial né aquele tempo da caverna você vê que eu sou velho cheio de barba branca aqui eu trabalhei presencial maior parte da minha carreira né é por isso que eu dou valor pro remoto hoje eu falo nosso remoto mas é outra coisa mas aí o que que acontecia nessa época específica né eu tava trabalhando na empresa e ela ficava tipo a uma hora de casa lá de São Paulo né uma hora uma hora e meia dependendo do trânsito e aí me colocaram num projeto pra um lugar que era quatro horas da minha casa tá certo então eu comecei a gastar ali por dia ali é nada nada ali ó dava umas quatro horas para ir mais quatro para voltar não era tudo isso vai era umas três horas para ir três para voltar alguma coisa assim então eu em vez de trabalhar ali oito horas mais duas né mais uma de almoço olha só a diferença né como estagiário trabalhava seis horas agora como júnior para trabalhar seis horas eu gastava uma hora para ir uma hora para voltar dava oito horas de jornada né como júnior de oito foi para doze mas aí tinha mais uma hora de almoço então foi de seis horas que eu trabalhava por dia mais dois oito eu fui para treze horas né olha só que esse é o preço real o preço real do de horas do seu trabalho não é da hora que você chega na empresa até a hora que você ia embora da empresa da hora que você sai da sua casa até a hora que você chega na sua casa então eu passei de trabalhar oito horas por dia para poder trabalhar treze horas por dia né e com o mesmo salário aí eu já não quis aí eu já tinha habilidade eu fui para o mercado e achei uma outra oportunidade que ficaria uma hora de casa tá ligado eu fiquei jogando esse jogo né não é só salário é só habilidade tem o tempo também que vale muito né e aí nisso a empresa ela fez uma conta proposta para mim eles falaram não você não quer continuar aqui a gente cobre essa proposta né que você conseguiu e aí beleza você vai para ser pleno né e aí foi legal porque também aumentou meu salário também na época né acho que era três aí eu fui para cinco alguma coisa assim sempre como aproximado faz muitos anos aí eu não lembro mais né e foi em pouco tempo período de um ano acho que um ano e meio dois não lembro exatamente agora aqui né a memória falha aí mas mais ou menos essa relação né o primeiro trabalho seis anos como estagiário depois um ou dois anos como júnior né e aí eu ainda tive um bônus que eu fui trabalhar 15 minutos de casa então quer dizer em vez de trabalhar treze horas por três mil reais eu passei a trabalhar oito ou nove horas e meia por cinco mil olha só que salto que eu dei né só indo para o mercado só procurando uma outra oportunidade porque eu não queria ficar indo trabalhar tão longe assim nunca fez sentido para mim né e aí essa foi a minha pulada ali de 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 júnior para pleno né aí depois de pleno para sênior foi eu fiquei alguns anos trabalhando como como pleno né ganhando esse salário aí em algum momento é eu saí de novo porque na época a empresa onde eu estava trabalhando teve uma fusão né ela se fundiu com uma outra empresa e aí começou a mandar um monte de gente embora não me mandaram embora mas eu pensei bom se estão mandando gente embora pode ser que me mandem embora então antes que me mandem embora vou conseguir um outro emprego o que eu falo que é o efeito colateral do layoff né você manda embora umas pessoas mas aí outras pessoas também vão ficar com medo e vão sair da empresa então você tem esses dois lados né é aquilo que eu faço a sua empresa fez um layoff você não foi atingido o que que você faz começa a trabalhar mais para manter seu emprego não arruma outro emprego tá ligado é a melhor coisa que você pode fazer você vai sair de uma empresa que está cortando gastos para uma outra que está investindo e contratando olha que maravilha né então foi isso que eu fiz eu saí fui para essa outra empresa ainda lá na época agora é meio difícil lembrar o cargo exatamente né mas teve um um upgrade salarial também significativo ou seja eu me livrei da situação de ficar com o cu na mão podendo ser demitido e ainda fui ganhar mais só que eu perdi porque essa empresa ficava uma hora de casa né então agora em vez de trabalhar ali nove horas e meia eu estava trabalhando 11 horas por dia né então mas estava ganhando mais e pelo menos não estava mais com medo de ser mandado embora aí eu fiquei essa empresa por um ano né lá eu acredito que eu já fui contratado como sênior né foi minha primeira vez como sênior e aí eu fiquei lá essa época inclusive foi a época dos protestos e essa empresa ficava na avenida paulista né e eu lembro ali daqueles grandes protestos de 2013 né é e aí o que que acontecia ali né todo dia tinha protesto galera antes de estourar aqueles protestos gigantes a gente até fazer a piada porque tinha meio que uma agenda na segunda-feira a protesto do professor na terça do policial na quarta do motoboy na quinta do pessoal da receita na sexta era os taxistas cada todo dia tinha um protesto na paulista né e aí eu ficava trabalhando e ouvindo os caras falando no megafone e tal então já tinha um clima né para poder estourar naqueles grandes protestos que a gente teve ali em 2013 e eu tive uma sorte danada né porque eu trabalhei lá um ano nessa empresa e aí justamente no dia que teve aquele protesto gigante assim que parou a cidade inteira nesse dia eu estava alocado num cliente é que assim essa empresa desenvolvia projeto para esse cliente e aí nesse dia eu tinha ido lá fazer alguma coisa no cliente lá entregar alguma coisa nesse sentido e eu não fui para paulista e aí deu aquele protesto gigante mas nem me atingiu porque dali mesmo eu fui para casa né e aí nessa época na empresa que eu estava antes que tinha se fundido eles estavam começando um outro projeto tá ligado lá e aí o pessoal falou se eu não queria voltar para lá só que aí em vez de ser sender eu ia voltar para lá como pleno não na verdade está errado isso aqui eu estava como pleno e eles me ofereceram para voltar mas como júnior só que o salário ele batia ali já estava igual que eu estava ganhando tinha saído para ganhar né só que meu cargo seria mais baixo ou seja menos responsabilidade e mais perto de casa falei ah mano eu não pensei duas vezes e era um projeto do zero né foi um projeto muito legal onde eu trabalhei ali nesse projeto nessa empresa por dois anos né a gente construiu ele desde o zero pôs no ar né instalando produção depois ainda fiquei lá uns seis mesesinho ali dando manutenção para ele no ar né era o início do Scrum né eu sou dessa época na época que eu comecei o Scrum ainda era uma novidade era uma coisa empolgante naquela coisa ali das reuniões de ter menos documentação e tal e olha o que o Scrum virou hoje né tipo nem dez anos depois já virou quase que pior do que o Cascata né de certos pontos mas enfim né então essa minha transição de júnior para pleno eu fui de júnior para pleno e de pleno eu voltei a ser júnior mas assim era só no salário né porque para mim valia muito a pena estava mais perto de casa onde não tinha protesto eu não ia ficar preso no trânsito para ir embora porque o pessoal estava fazendo protesto tá ligado cansado depois de trabalhar né enfim foi mais ou menos isso aí né e aí de júnior para de pleno para sênior né foi uma situação assim é também bem natural né como de estagiário para júnior foi natural de pleno para sênior foi aquilo que eu falo em trabalhar como sênior e trabalhar como pleno nessa época eu não vi a diferença nenhuma o trabalho que eu fazia era o mesmo a única diferença era o salário que eu recebia e obviamente o local de trabalho né mas sim falar que eu vi uma grande diferença eu não vi tá certo era só a questão do salário mesmo e aí depois de dois anos nessa empresa na época teve até umas brigas lá porque o pessoal não reajustava o salário a gente era PJ tava todo mundo insatisfeito e aí eu saí para ser sênior né em uma outra empresa também ali na região do ABC né e essa transição de pleno para sênior ela se deu dessa maneira também indo para o mercado né procurando uma oportunidade melhor mas pensando no salário não estava pensando ah quero ser sênior eu queria ganhar mais basicamente é isso na época até é repor a inflação né dois anos ganhando a mesma coisa você está ganhando menos na verdade né por causa da inflação e aí foi isso né eu mudei aí eu fiquei como sênior lá nessa empresa um tempo e aí de lá para cá eu tenho sido sênior né já são muitos anos aí quantos anos faz aí que eu que eu cheguei nessa posição de sênior e continuo como sênior às vezes trabalhando como pleno né ficava meio variando isso daí né dependendo da hora ali né então basicamente foi isso né minhas habilidades elas evoluíram naturalmente conforme eu fui trabalhando né e aí eu fui pegando esses cargos maiores sempre focando na questão do salário né que é o principal fator das coisas né o salário e a proximidade de casa na época do presencial né e era isso daí tanto que nessa primeira fase da carreira aí até chegar a sênior meu salário nunca diminuiu de estagiar a sênior eu sempre fui ganhando mais mesmo quando eu saí de pleno para voltar para júnior o salário ele era mais ou menos a mesma coisa assim eu não lembro exatamente valores mas eu lembro que ele era igual tá ligado ele era 500 reais a mais 500 reais a menos alguma coisa assim e ele ficava nessa média aí agora quando foi que eu tive a primeira oportunidade que eu mudei de emprego para ganhar menos isso eu também fiz por alguns anos né depois de de sênior tá certo é a primeira vez foi depois de um ano nessa empresa aí é eles essa empresa ficava meia hora de casa tá certo no ABC Paulista era muito bom dia porque era contra fluxo né ainda era presencial só que aí um belo dia eles mudaram o alocação do pessoal desse projeto lá para Santo Amaro tá certo então lugar que era meia hora de casa eu passei para um outro que eu ia gastar também ali três horas para ir três horas para voltar e aí eu já procurei outro emprego e já saí né porque na questão foi a seguinte enquanto eu trabalhava lá tinha um pessoal que tinha trabalhado lá na nessa empresa anterior aí onde eu era pleno fiquei por dois anos sem aumento é eles montaram uma empresa e aí eles tinham clientes nessa época porque eles estavam precisando de alguém para dar manutenção no sistema que inclusive é a fábrica né de vidros blindados que fez o vidro da Amarok tá certo a fábrica de vidro blindado da Amarok que fez o vidro dela eu já trabalhei lá né a desse carro aqui não a desse carro aqui é uma outra fábrica que eu nunca trabalhei é apenas uma curiosidade da vida né e aí nessa oportunidade foi a primeira vez que eu aceitei trabalhar para ganhar menos por quê? porque eu ia deixar de gastar ali seis horas sete horas por dia para ir e voltar lá do Santo Amaro para trabalhar na minha casa trabalhar remoto né quando eu estava meia hora de casa eu pensei como é que era a minha cabeça na época né o pessoal me ofereceu essa proposta era tipo 10% a menos do que eu ganhava e eu poderia trabalhar de casa e eu não quis eu fico pensando hoje de falar nossa Amaro realmente eu não sabia o que era o remoto né mas aí nessa época como era para eu trabalhar longe aí eu falei não melhor eu trabalhar na minha casa tá ligado só que aí eu gostei mano apaixonei por esse negócio de trabalho remoto e aí eu não quis mais sair disso né só que o ano que eu fiz isso era 2015, 2016 mais ou menos nessa época né e nessa época eu não tinha trabalho igual tem agora trabalho remoto então esse projeto eu fiquei lá por oito, nove meses mais ou menos e aí depois quando eu saí só tinha emprego presencial velho e aí que eu comecei a minha fase minimalista na vida né então você veja que de estagiário a sênior eu fui subindo meu salário continuamente aí ali eu troquei um pouco desse salário por mais qualidade de vida mas não foi muito e aí eu cheguei a um ponto onde eu não tinha emprego, não tinha salário não tinha renda nenhuma mas também não queria voltar pro presencial nem a pau tá ligado essa era a minha realidade né foi a única situação assim na vida onde eu vi uma coisa que eu falei mano eu não quero mais trabalhar dessa maneira né e aí eu comecei a participar de alguns projetos temporários algumas coisas assim literalmente para quê? para pegar um dinheiro colocar no bolso e ficar um tempo sem trabalhar até o dinheiro acabar e procurando emprego remoto aí eu comecei a estudar minimalismo freelancer estudei um monte de coisa nessa época né e procurando emprego velho fiquei 16 e 17 aliás de 2017, 2018, 2019 né foram esses 3 anos aí que foram os anos onde eu não trabalhei assim continuamente né eu pegava alguns projetos tentava fazer, entregar e tal tanto remoto, freelance tinha alguns temporários também onde eu trabalhei né teve alguns que me mandaram embora então passei algumas empresas nessa época sempre alternando entre isso né entre o remoto né e aí uma hora o dinheiro acabava ali a coisa apertava eu ia ficar um tempinho no presencial não aguentava e aí eu acabava saindo ou me mandavam embora alguma coisa assim e foi assim que eu passei esses anos né esses anos aí de 17, 18 e 19 né foram esses 3 anos aí e aí basicamente eu cheguei no ponto da vida que eu pensei mano eu não quero mais essa vida tá ligado de ficar trabalhando assim dessa forma né presencial porque eu descobri um outro mundo né quando eu trabalhei remoto a primeira vez apaixonei por aquele estilo de vida tanto que eu só voltei a trabalhar constantemente novamente quando foi em 2019 que eu consegui um novo emprego remoto né então já vão aí 4 anos trabalhando direto de novo né eu fiquei esses 3 anos pula de galho em galho eu cheguei a fazer Uber tá ligado fui motorista Uber por um tempo eu comecei a alugar o carro que eu tinha pra outro motorista Uber montei uma mini frotinha ali eu cheguei a ter 3 carros alugados pra motorista Uber né esse que eu ia fazer eu fazia de tudo que desse na vida para não voltar a trabalhar presencial e eu ainda tô nessa fase hoje né se amanhã ou depois acabar o trabalho presencial eu vou dar um jeito de me virar aí de gastar menos de consumir menos dar calote nas dívidas que eu ainda não dei calote e mano foda-se tá ligado porque trabalhar presencial eu não quero mais pra minha vida isso daí não né eu prefiro uma vida pobre contra sem trabalho sem uma vida materialmente pobre e sem ter que trabalhar presencial do que ir trabalhar presencial mano acho que não tem dinheiro que pague a minha vida literalmente né então em resumo foi isso né nessa época aí eu fui pra zero a minha renda aí eu ficava com aqueles empregos temporários foi bom porque eu limpei totalmente assim a minha vida né fiz uma limpeza financeira ali de modo que eu conseguia fazer isso eu trabalhava 3 meses eu ficava eu cheguei no ápice ali eu trabalhei 3 meses e fiquei 11 meses assim sem sem trabalhar tá ligado eu fazia frila fazia um Uberzinho de meio período fazia uma coisinha ou outra pra levantar alguma graninha ali mas aquele trabalho mesmo maçante ali de segunda a sexta o dia inteiro isso aí nesses anos eu não soube o que era isso tá ligado foi uma época maravilhosa aprendi a nadar encontrei a minha esposa me casei né nossa foi uma época muito gostosa da vida também né e aí como que foi que eu voltei né a trabalhar aí já dando uma uma chegando mais no momento atual né depois dessa fase eu peguei e consegui esse emprego remoto né na época eu tava trabalhando tava já 4 meses nesse trabalho que era presencial só que era perto de casa era 15 minutos mas minha ideia era ficar lá 6 meses e tava juntando a grana eu comprei um carro pra alugar né meu objetivo era trabalhar lá comprar um carro alugar esse carro e ficar um tempo com aquela renda ali pensando no que eu ia fazer no seguinte né porque eu pensava muito assim eu vou trabalhar na época fria do ano no inverno e aí no verão eu fico livre pra poder viajar ir pra praia curtir né então eu seria trabalhar 6 meses e ficar 6 meses de boa né esse era o planejamento só que aí veio o trabalho remoto né porque na época nem o pessoal me ligava todos os dias oferecendo empregos né porque eu tava muito afim de achar um trabalho remoto só que só vinha a oferta de trabalho presencial e aí eu falava não o presencial não tem interesse porque eu trabalhava 15 minutos de casa não ia ter um presencial mais perto que aquele tá ligado que compensasse mais né e lá tinha uma flexibilidade muito boa eu conseguia trabalhar 6 horas por dia sem problema nenhum não precisava fazer as 8 horas então achei maravilhoso aquele emprego ali e aí depois que eu nessa oportunidade a pessoa me ligou né e falou tava oferecendo emprego presencial eu falei ó eu só tenho interesse em emprego remoto eu falei ah eu conheço uma pessoa aqui da empresa que tá procurando alguém pro emprego remoto vou passar seus dados pra lá né e aí pra vocês verem né o que eu ia ganhar nesse outro emprego remoto era metade do que eu tava ganhando naquela época ali trabalhando presencial e eu fui com um sorriso de orelha em orelha né nessa época já tinha vídeo aqui já tinha o canal né então tem vídeos aí relatando de eu trabalhando lá quando eu consegui o emprego né depois quando eu fui pra esse emprego remoto e tudo mais né e ali foi uma alegria tão grande né foi a primeira vez na vida que eu tive um registro em carteira né já tinha mais de 30 anos de idade nas costas foi a primeira vez que eu trabalhei registrado e eu queria mesmo trabalhar registrado ou tanto fazia a forma de contratação porque o que eu queria era ficar remoto né e foi a primeira vez que eu trabalhei também em um projeto internacional né isso aí foi antes da antes da pandemia né antes de 2020 então era diferente o mercado né naquela época e essa oportunidade internacional me pagava menos do que eu ganhava no emprego BR aqui só que eu tive a oportunidade de usar o meu inglês né falar todos os dias inglês e tudo mais eu cresci muito nessa parte né eu melhorei muito minha habilidade de inglês na parte de programação era muito variada ali é bem coisa de sênior né quando de uns anos pra cá todo lugar que eu trabalho é assim tem um monte de coisa pra fazer um monte de sistema diferente e tudo mais né então você precisa e são pequenas coisas em vários sistemas né em vez de construir uma coisa grande em um sistema só são pequenos ajustes novas melhorias correção de bug em uma infinidade de sistemas diferentes né e foi com isso aí que eu trabalhei aí com a pandemia eu consegui voltar né pra faixa salarial que eu sempre tive ali e tô nessa daí né de assim sempre tive não não é pra voltar pra faixa salarial de sênior vamos dizer né é nesse nesse momento que eu estou hoje tá certo já vai fazer aí quatro anos agora em agosto né e mano eu não penso em outra forma de vida não velho eu falo que ou é agora pra mim na minha vida ou é remoto ou nada tá certo do ponto de mano não vai meter remoto vendo os carros adianto os aluguel fico aí um ano aí morando aqui de boa curtindo a vida sem trabalhar tá ligado aí quando acabar o dinheiro entrega a casa volta pra casa da minha mãe pra casa da minha mulher sei lá pra onde a gente volta mas trabalho presencial não velho nunca mais é o que eu brinco só se tiver passando necessidade tiver passando fome aí volta pro escritório vai de outra situação mesmo e de maneira temporária também né que seria isso que eu procuraria fazer né se não chegar um ponto acabou o trabalho remoto não existe mais essa possibilidade o que eu vou fazer vou tentar pegar projetos temporários que isso era uma coisa também né projeto temporário pelo menos naquela época que eu trabalhei em projetos assim ele pagava mais ele chegava a pagar tipo não pagava o dobro a mais ele pagava 50% a mais mano então eu trabalhava ali 6 meses eu já fazia a grana de 9 meses tá ligado equivalente a trabalhar 9 meses direto era muito melhor pra mim porque o temporário ele pagava mais justamente porque as pessoas não queriam empregos temporários mas isso era o que eu queria porque eu não queria um emprego de longo prazo presencial nem fodendo mano então pra mim era o melhor dos mundos eu poderia ganhar mais e aí eu ia trabalhar 6 meses e ter 3 meses pra aproveitar a vida era mais ou menos essa conta né e enfim é isso aí galera esse é um resumo de como eu fui de estagiário a sênior né como na área de Java aí né e bom sei lá o que que vem pela frente eu não sei mano pra mim hoje é trabalhar remoto tá ligado esse continua sendo o meu foco né continuar trabalhando remoto salário cargo isso daí tudo é secundário o principal é trabalho tem que ser remoto esse é o grande objetivo de vida aí pros próximos anos né se eu ganhar na loteria um dia eu paro de trabalhar velho mas até lá vou continuar trabalhando talvez se eu ganhar na loteria até continuo fazendo umas coisinhas aí pra manter as habilidades em dia porque a gente nunca sabe né vai que o governo confisca tudo vai que a gente faz uma bobagem fica sem dinheiro perde aquele prêmio é roubado então tem que continuar trabalhando mas até lá vou trabalhar remoto comprar meus tícaros de loteria jogar na loteria e o resto do meu salário vou aproveitando a vida fazendo as coisas que eu tenho vontade de fazer enquanto a gente pode né mano tem que aproveitar enquanto a gente pode porque velho futuro é uma grande incerteza né então mano tudo que a gente tem no momento é o momento presente tá certo então vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus aí até o próximo vídeo se Deus quiser e aí Obrigado.